Música Hello meus amores, como é que vocês estão? Como é que tá do lado daí? Pokémon GO lançou um dos jogos mais esperados, todo mundo ficou enlouquecido Arrancando os cabelos, quero pegar um Pokémon Tropeçando no meio da rua e rezando pra aparecer uma Pokéstop perto Sim, eu estou jogando Pokémon GO Porque é assim que lançou, eu pensei assim Ah, vou abaixar só pra ver como é que é E eu não consegui ficar em mim com esse jogo É o tempo todo, uma Pokéstop, Pokéstop Ai, filha da mãe, saiu da bola Gira aqui pra ter mais XP E confesso que tá aqui, ó Tava jogando sim, tá aqui, acabou de aparecer um PID Ó, Recife é Recife, só aparece PID e RACACÁ Porque aqui só tem Pome e Gabiru Oh, meu Deus E em meio a esse clima de Pokémon GO Eu decidi trazer pra vocês um DIY de uma bolsa de Pokébola Não sei se vocês perceberam, mas eu tô um pouquinho rouquinha É porque eu tava dodói esses dias Mas eu acho tão bonitinho Estou lindo Mas antes de mostrar pra vocês como é que faz Eu quero pedir pra vocês me seguirem nas minhas redes sociais Então me seguem no Snapchat, lá eu posto todo no meu dia a dia Me seguem no Instagram, que agora tem esse Instagram Stories Que eu também posto todo no meu dia a dia E me adicionam no Facebook também Então eu fiz esse DIY pra você que não sabe costurar Pra você que não tem nem máquina de costura em casa Então é uma bolsa bem simplesinha Mas que dá pra você sair por aí cheia de estilo Eu coloquei essa alça como corrente Mas você pode usar ela como bolsa de mão também Ou estojo, o que você quiser Eu dou a ideia e você usa a sua imaginação Então, vamos lá, vamos ao que interessa Bom, eu já comecei desenhando essa pokebola aqui Que o círculo grande tem 17,5 cm de diâmetro E esse pequenininho aqui tem 6 cm de diâmetro Essa bordinha aqui é a parte preta da pokebola Eu dei um espaçamento de 0,5 cm Só pra me basear e saber onde é E agora vamos cortar Pode ver que eu não fiz ela completamente redonda Porque isso aqui vai ser a base da nossa bolsa E agora eu vou pegar essa pasta e vou fazer o molde aqui nela Daí como essa parte aqui vai ser a parte de baixo da nossa bolsa Eu vou usar essa reta como base pra o molde Então aqui eu vou continuar com essa linha Que é pra servir de base pra o outro lado da bolsa Depois de cortado o molde ele vai ficar assim Então o próximo passo é cortar esse molde aqui Pra separar em duas partes Então eu vou cortar essa primeira linha da parte preta pra cima E deixar o resto tudo junto Então ela vai ficar desse jeito aqui, ó Eu cortei essas partes porque elas vão servir de outro molde Pra mais duas coisas Então eu vou pegar esse molde que eu acabei de cortar E vou desenhar ele separado aqui no papel Desenhei um e ao desenhar o outro Eu vou desenhar ele totalmente reto aqui Ou seja, eliminando essa bolinha Eu deixei essa parte com detalhes que não são foscos Pro lado de fora E aí eu vou colar essa parte branca aqui dentro Pra colar eu vou usar essa cola aqui Porque ela deixa um acabamento mais transparente Já que ele vai ser muito visível nessa parte Eu tentei fazer essa parte com cola quente Mas ficou muito perceptível o grosso da cola Então eu preferi usar essa aqui Então eu vou começar posicionando meu papel E vou tirando o papel, passando a cola E colando de pouquinho em pouquinho O outro vamos colocar com essa parte da bolinha Que é a parte da frente da bolsa E aí nós vamos pegar esses dois moldes aqui Um igual a gente tinha cortado no início E outro com o mesmo arco superior Só que todo preenchido embaixo E eles vão servir de molde pra nossa pasta vermelha Aqui na pasta vermelha não tem muito mistério Porque eu não vou utilizar essas dobrinhas Então eu posso colocar o molde em qualquer lugar E agora com a pasta vermelha cortada A gente vai colar nessa parte externa da pokebola Porém não é muito fácil colar plástico com plástico Então eu arranjei uma solução que eu achei a mais fácil E mais acessível porque eu vou usar cola quente Então como é que vai ser a lógica? Eu vou colar esse papel com cola quente no plástico E vou colar esse plástico em cima desse papel com cola quente também Pra quem não sabe usar cola quente Você pega um bastãozinho de cola Ensegue aqui dentro E vai apertando até essa cola de dentro encaixar Liga na tomada, espera 5 minutos E aperta e segura pra poder a cola sair Nunca fique empurrando a cola aqui dentro Porque isso pode danificar e quebrar Então let's go Eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz na parte de dentro Então eu vou posicionar primeiro E depois vou colando aos poucos Ah, a cola quente ela seca muito rápido Então você tem que passar e já colar o papel Eu deixo sempre um suportezinho embaixo dela Porque ela pinga muito Então vai sempre amassando ela Assim que você aplicar Ó, deixa eu mostrar pra vocês Tem uma hora que a cola ela fica de uma forma Que esse coisinho aqui não consegue encostar direito pra empurrar Então o que a gente faz? A gente coloca outro bastãozinho de cola E vai apertando normalmente Porque um vai empurrar o outro E aí nós vamos fazer a mesma coisa Só que colando a parte vermelha no papel E agora a gente faz a mesma coisa pro outro lado Então agora vamos pra parte de acabamento Pra fazer o acabamento eu vou usar cadarço de sapato Então eu vou começar cortando essa pontinha aqui E como ela fica toda arrepiadinha assim E se você puxar ela vai acabar te fazendo essa trama do cadarço Eu vou pegar o fósforo, acender o fogo E passar ela bem de leve aqui Muito cuidado nessa parte Cuidado pra não se queimar Não precisa nem encostar É só passar perto que ela já se ajeita Então eu vou pegar o cadarço E vou colocar minha pokebola no meio dele De modo que ele fique para os dois lados Sempre estica bem o cadarço pra ele ficar bem justinho E daí agora pra essa parte do meio Da parte de trás da nossa bolsa A gente vai medir e vai fazer a mesma coisa com o fósforo Música 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 E agora pra fazer essa parte do meio Eu vou colocar esse molde aqui em cima E vou continuar o círculo Só que bem clarinho Só pra eu ter um parâmetro E saber mais ou menos onde eu vou colocar o cadarço Música 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 Bom, agora a gente vai colar essa correntinha na nossa pokebola Depois que a corrente secar A gente vai colocar o zíper Esse zíper que eu tô usando Ele não é embutido E ele tem 50 centímetros de comprimento Então a gente vai começar colando Uma aba do zíper na parte da bolsa Lembrando que o início do zíper A gente não pode deixar passar esse ponto Música 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 Então é isso meus amores Eu espero muito, 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 muito Que você tenha gostado do vídeo Espero que isso te incentive a usar a imaginação E fazer outras coisas legais também Ah, antes de finalizar Eu queria indicar pra vocês um canal de um amigo meu Que inclusive eu já participei de vários vídeos lá Que é o canal Putz Velho Eu vou deixar um pedacinho de um dos vídeos deles Então aproveita, passa lá e se inscreve também Música E se você gostou do vídeo Não esquece de dar o like Isso ajuda muito Compartilha com os teus amigos também E se inscreve no canal se não for inscrito Então é isso Até o próximo vídeo Música Música Tá, peguei Ha, muita XP Música